Tem um asilo que ele chama Recanto da Paz, só que de paz não tem nada lá. Pelo menos de acordo com os familiares aí das vítimas e dos idosos que estavam nesse asilo, eles denunciam coisas irregulares, maus tratos aos idosos. Ah, até por isso, ó, tem muito parente agora retirando os idosos de lá, condições precárias. É uma denúncia que a gente recebe, a polícia foi até o estabelecimento. Ah, já é considerado então um asilo clandestino. Todos os idosos, ó, transferidos, você vê imagens aí, eles estão sendo levados para outros abrigos e os funcionários do asilo levados para a delegacia, ó. Esses remédios aí, pode ser que tenha até remédio vencido. Renato Igrejas. Pois é, Dudu, quanta covardia, né? Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. O Recanto da Paz, ele foi denunciado por maus tratos e tortura contra 20 idosos. Os policiais civis e militares, então, foram até o local em Campo Granja, na zona oeste do Rio, e infelizmente constataram as denúncias. Uma das idosas, inclusive, ela foi encontrada com feridas profundas e infeccionadas. Ela foi levada para o hospital. Parte dos idosos foi entregue a seus familiares, foram para outros abrigos, alguns foram para hospitais, mas enfim, boa parte deles ali então teve uma saída mais tranquila. Segundo a Vigilância Sanitária, Dudu, o local ele tinha condições insalubres e não tinha equipe técnica ali para cuidar dos idosos. De acordo com as investigações, os responsáveis pelo local ainda retiam os cartões bancários dos idosos. Eliana Miles, Wagner Pequeno e Pedro Henrique Almeida foram presos ali, em flagrante, pelos crimes de maus tratos e tortura. No ano passado, o Recanto da Paz, ele funcionava, Dudu, em outro bairro, em Rio Alengo, também na zona oeste do Rio. Mas aí depois de uma fiscalização e interdição do local ali pela Vigilância Sanitária, os responsáveis transferiram o Recanto da Paz para Campo Grande. Só para a gente ter uma ideia, só nos últimos dois meses, aqui na capital, Dudu, no Rio de Janeiro, a Vigilância Sanitária já fechou seis casas de repouso, com irregularidades aí de processos trabalhistas, locais clandestinos, insalubres, sem a menor condição para cuidar desses idosos.